O Guido, o que que tá acontecendo? Eu quero terminar. Você quer o quê? Eu quero terminar. Não aguento ter obrigações com ninguém. Descobri isso esse fim de semana. Só sei cuidar da minha vida. Você é muito agradável, mas eu preciso cuidar da minha vida. Mas o que que houve? Aquilo, você tá brincando, não tá? Olha, eu sou uma neurótica entediada. E o que cura neurose não são fantasias de amor de um jovem entusiasmado. O que cura neurose é a paz interior. Que eu nunca vou ter. Que eu tenha, pelo menos, liberdade. Eu quero viajar e ir pra Europa. Vestidos, desfiles, joias. Quer dizer, infelizmente eu sou assim. Eu só gosto de mim. O Bernardo me procurou e... O Bernardo é melhor pra mim. Guido, você não pode tá falando sério. Ah, Guido, você tá brincando, né? E dá uma paninha cara, Guido. A dobra é melhor pra mim. Vem. Vem. Legenda Adriana Zanotto